E aí galera do canal, sempre ligados no canal Caçadores de Promoções, né? É isso aí, agora eu senti firmeza. Se você tá ligado no meu canal é porque você tem a intenção de ganhar um prêmio, não é não? E aqui você fica sabendo das melhores promoções que estão rolando. É, meu nome é Marques, eu moro na cidade de Rio de Janeiro e eu tô aqui pra passar mais uma promoção pra vocês. Bora lá! Promoção 1 Ano de Produtos Monbiju Como participar? Você compra um ou mais produtos participantes, cadastra o seu cupom fiscal no formulário de cadastro e concorre a 1 Ano de Produtos Monbiju. Os produtos participantes... No site você vai encontrar a lista completa de todos os produtos participantes. E o link do site eu deixo sempre na descrição do vídeo. E esse QR Code, do lado direito da tela, se você estiver assistindo na sua Smart TV, direciona a câmera do seu celular pro QR Code e você vai direto pro site da promoção. É só você preencher os seus dados e você vai concorrer a 1 Ano de Produtos Monbiju. Para encher os dados e comprar os produtos participantes, é claro, né? Tem que comprar os produtos. Não se esqueça de guardar a nota fiscal da compra. Como que eu faço pra participar? Eu vou resumir. Você compra o produto participante, cadastra o cupom fiscal no site e você vai ganhar o número da sorte pra concorrer. Quais os produtos participantes? Todos os produtos da marca Monbiju da Bombril. Quem pode participar? Pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas maiores de 18 anos. E o período pra participar da promoção? Do dia 21 de julho até o dia 30 de setembro. E a data do sorteio da Loteria Federal? Dia 11 de outubro. E como sabe lei se foi contemplado? Não se preocupem. A empresa promotora, ela vai entrar em contato com vocês. A campanha vale pra todo o território nacional? Sim, ela é válida pra todo o território nacional. Então, em qualquer lugar do Brasil que você morar, você pode participar dessa campanha. Eu pulei algumas perguntas, porque como eu sempre digo aqui no canal, eu passo o básico da promoção. Interessados devem ler todo o FAQ e todo o regulamento. Aqui tá o regulamento da promoção. Vamos ver quantos ganhadores serão? Olha lá, são 100 ganhadores. Cada um vai levar um kit Monbiju contendo 6 Monbiju Lava Louças Coco de 1 litro. 6 Monbiju Lava Roupas Escuras e Pretas de 1 litro. 12 Monbiju Amaciante Regular mais perfume de 1 litro e 700. E 12 Monbiju Concentrado Magia, 500ml. Mais 12 Monbiju Tiramanchas 3 em 1 de 500ml. O valor total do prêmio é R$198. Então, você tem 100 chances de ganhar. Pra você que gosta de economizar, fica aí a dica de mais essa promoção. Bora lá? Um e-book completo em que falo sobre a minha metodologia, estratégias e dou exemplos práticos pra você entender certinho e trilhar o seu próprio caminho rumo aos prêmios e promoções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho